E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 3 métodos para você fazer o seu motor durar muito mais. Essa dica é bem importante, principalmente para quem tem aquele carro mais antigo que é quase impossível de conseguir peça ou aquele carro importado, aquela BMW, aquele Mitsubishi com câmbio automático lá que você nunca mais vai conseguir peça se quebrar ou vai custar muito caro, tá? Então essa dica é muito importante para vocês, até para o bolso de vocês, tá? Para vocês pouparem muito dinheiro, então preste bem atenção. Deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora com o vídeo! Certo, em terceiro lugar nós temos um método de quando você for trocar a correia dentada do seu carro já aproveita e troca o tensor, todos os rolamentos e quando ele for com bomba d'água junto na correia dentada troca a bomba d'água também, não importa se ela não está vazando, não importa se ela não está dando barulho não importa se ela não está com fogo, já troca junto que com certeza isso vai aumentar a vida útil do seu motor porque se estoura uma bomba d'água ali, cara, vai ferrar com o teu cabeçote porque vai estourar a correia dentada e vai fazer uma zona. E não esquece, troca sempre na dada correta a correia dentada, tá? Não importa, se você não rodou nada em dois anos, troca a correia dentada, tá? Dois anos é o máximo que a borracha resseca, tá? Principalmente parada, em alguns casos, né? Na verdade, ela chega até a desgastar mais parada do que quando está em movimento, né? Então, já ficou muito tempo parado, troca a correia dentada, tá? Ou 50 mil quilômetros, tá? O que ia acontecer antes E se o seu carro tiver corrente de comando, que nem acontece com alguns áudios ali dá uma olhada no tensionador dessa corrente, porque também costuma dar muito problema Em segundo lugar, nós temos o método de colocar o óleo correto e trocá-lo no tempo correto Pessoal, isso é muito importante para evitar a borra A borra, ela entope os dutos de óleo do seu carro e destrói o seu motor, tá? Se ficar um duto entupido e um lugar que fique sem óleo, pronto, pode destruir o seu motor Agora, você imagina se é uma BMW antiga, se é alguma coisa assim Lá se vai 20 mil reais no motor Por causa que você não trocou o óleo na data correta Ou porque você não colocou o óleo correto, tá? Tente colocar o óleo que está mandando no manual, ou melhor, tá? Ah, Gabriel, mas o meu carro está com o motor cansado, então eu tenho que colocar um 20W50 Beleza, só que põe um 20W50 de qualidade Muito provavelmente você não vai achar em loja, tá? Óleo grosso de qualidade não se acha em loja com facilidade Você vai ter que procurar na internet ou alguma coisa assim, tá? Mas sempre coloque o óleo correto E se deu dois anos, troque também, cara Não deixe só pela quilometragem, que é 5 mil quilômetros, tá? Evite deixar de passar isso, é o todo custo, tá? Passou de 5 mil, você já vai lá, troca óleo e filtro de óleo Em primeiro lugar, só antes Dê uma olhadinha ali embaixo na promoção da Banggood Eles estão vendendo um multímetro automotivo Que é bem barato e bem completo Excelente para você que está querendo aprender elétrica Ou até mesmo você que já trabalha com elétrica automotiva Link na descrição, certo? Em primeiro lugar, nós temos a dica de você usar o aditivo de radiador Isso é muito importante mesmo, tá? Pode destruir o seu carro completamente E você não usar o aditivo de radiador Mas como assim, Gabriel? Eu não vou colocar aditivo, vai destruir o carteiro Olha só, tudo que tem contato com a água vai enferrujar Então vamos começar Vai o radiador do seu carro, tá ali na frente Vai todo o seu motor, porque por dentro ele pode enferrujar até o bloco ali Tudo, pode corroer tudo e destruir todo o seu motor Aí pode começar a ir para dentro do carro até pelo radiador do ar quente Então veja só o estrago que pode fazer você não colocar o aditivo de radiador no seu carro Então é muito importante Você coloca um de qualidade e troca cada um ano, tá? Vai lá e faz aquela limpeza Ah, Gabriel, meu carro já está tudo ferrujado Já está tudo largado Vou deixar assim mesmo, vou tacar o barco também Não faça isso, tá? Pega e faz uma limpeza Dá para salvar ainda Em muitos casos dá para salvar Pega e faça várias e várias limpezas Até sair toda a ferrugem que tiver E coloque o aditivo de radiador Em muitos casos ainda dá para salvar, tá? Não vai ser uma coisa assim já de cara Mas não vai pulando com a barriga Deixando, deixando, deixando Que qualquer dia o seu carro vira uma peneira de água E começa a fazer água para tudo quanto é lado A troco de você ter evitado apenas alguns reais Com o custo aditivo de radiador É isso aí Essas são as principais maneiras Para você fazer o seu motor durar mais Claro que tem outras Só que normalmente são coisas assim pequenas Que fazem durar um pouco mais Como por exemplo Você deixar o carro funcionar um pouco Antes de sair com ele E sair acelerando, tá? Essas coisas assim Prolonga a vida, prolonga Mas não é tão crítico quanto essas aí, tá? Então se você conhece mais alguma Pode deixar nos comentários aí embaixo Junto com o seu comentário Deixa aquele like no vídeo Espero que você tenha gostado do vídeo E deixado aquele gostei Então Falou Falou